Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera estamos com vocês aqui, mais um vídeo de APB, aonde estamos aqui na parte do distrito, aonde a gente customiza basicamente tudo galera, tudo. Você vai customizar a roupa, vai ver isso daqui, olha só, coisa interessante, olha, olha, caraca velho, isso é louco. Mas é o seguinte, dá pra customizar a roupa, dá pra fazer maquiagem, dá pra fazer tudo. Eu vou segurar o X aqui pra interagir, tá? A gente vai interagir na parte de roupa, cara, aí ó, tem a roupa que eu já estou utilizando, né? E também, deixa eu ver aqui, select, ou dá pra me selecionar a roupa normal que eu estava. Mas no caso, se eu quiser mudar a roupa, eu vou apertar o X, que vai dar a opção, dá pra mim duplicar a roupa, né? Dá pra mim limpar e dá pra mim fazer várias coisas. Mas o que eu quero na grande realidade é, deixa eu selecionar aqui, pronto, eu quero mudar. Vamos supor galera, aqui ó, tem a parte do cinto, aonde é o cinto, se eu posso equipar e tirar o cinto, ó lá, sai o cinto e fica com o cinto. Dá pra mim customizar e dá pra mim destruir. Deixa eu ver aqui, cara, vamos lá. Deixa eu ver aqui, dá pra mim pegar alguma calça, equipe? Não, eu não quero equipar essa calça, cara, eu quero... Vamos lá, vamos... Deixa eu ver aqui, ó. Uma equipe item... ADD, meu item, beleza. Vamos lá, vamos ver se dá pra... Vamos lá, roupa... Ah, essa aqui é a parte das bandanas ali, das máscaras, ó, bem bacana isso daí. Dá pra mim comprar mais no... Na parte de liberação, vamos lá. Armor, vamos lá, Armor Packs. Isso aqui também não tá liberado, é liberado no level... Deixa eu ver, level 20, cara, tem muita coisa, que no caso é colete. Isso aqui também é colete? Isso, ó, os coletes também, liberado no level 20. Tem algumas coisas, galera, que não vão ser liberadas rápido, ó. Isso aqui são os distintivos, cara. Olha lá, o boné, o cap e tal, algumas coisas que eu já tenho. Ah, deixa eu ver aqui, o que é belt? Ah, no caso são cintos, é isso? Não tá mudando nada por enquanto, cara? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou customizar pra ficar mais fácil. Eu vou selecionar esse outro... Aí, só, agora vai ficar bem mais fácil. Deixa eu retirar tudo, desequipar isso aqui. Desequipar isso aqui, pronto. Já está uma forma aí que a gente já pode estar customizando a roupa, tá ligado? Mas aí eu venho aqui... Ah, deixa eu ver aqui. Dá pra estar equipando o cinto em cima, coisa que eu acho desnecessário, mas vamos lá. Vamos em... Em bottom shorts, no caso. Como eu não liberei nada, galera, ó, tem muita coisa que precisa ser liberada. Não consegui liberar. Vamos aqui na parte de baixo aqui. Ah, agora temos algumas calças. Bacana, galera. Tem calça, ó. Calça de cotton, calça jeans. E assim, algumas outras coisas. Ah lá, eu vou liberar isso aqui no level 5. É... Mas eu já sou level 22, cara. Eu não sei como é que funciona isso aqui. Eu acho que é level 5 dos ataques, coisas do gênero assim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Glass. São, no caso... Deixa eu ver aqui. Cara, ah lá. Máscaras. Sunglass. Vamos lá. Ah lá, óculos. Ah, óculos de verão, cara. Óculos escuros. Bem bacana também. Então, galera, tem muita coisa pra estar mexendo aqui. Só que ainda, eu tenho que liberar muito, muito, muito mesmo. Tem algumas coisas que são liberadas somente para os personagens da polícia. Outras são liberadas apenas para os personagens terroristas. Eu vou dizer, assim, o português, né? Terrorista e tal. Até meia soquete, cara. Só que eu não tenho nada liberado. Vamos lá, então. As coisas que eu tenho no personagem lá que eu mostrei para vocês naquela hora, são coisas que eu já tinha... Eu ganhei, no caso, do parceiro meu que estava jogando junto comigo. Tem uma toquinha. Vamos pôr o Alters aqui. Uma faixa. Nada a ver essa faixa. Deixa eu ver aqui. Braceletes. Beleza. Cara, ó. Tem piercing. Brincos. No caso, relógios. Tem muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Skirt and dress. Quer dizer, saias e vestidos. Olha lá. Tem um vestidinho aqui. Outro aqui. Beleza. As saias. Tem algumas saias aqui, ó. Tem algumas mini. Outras maiores. Outras rodadas. E assim por diante. Cara, dá para equipar muita coisa. Olha os tops. Vamos ver os tops. Olha lá. São os coletes, no caso, né? É isso. Agora os tops devem ser... Deixa eu ver aqui. As camisetas aqui, ó. As camisetas bacanas. Então, galera. É muita coisa para customizar. Só que lembrando que dá para customizar tanto roupa quanto o personagem seu. Dá para... Olha as partes de baixo. Sutiã. Olha lá. Dá para... Ajeitada, cara. Olha lá. Eita. O que é isso? Isso é louco, tio. Dá para colocar bastante coisa. Dá para... Ah, cara. Dá para... Biquíni e tal. Cara, é muita coisa. Para estar colocando aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tá. Isso aí são as meias. Olha lá. As meias. Coisas. Isso aqui, o que é? Ah, tá. São... As lingerie's, no caso. Olha lá. Então, é bem bacana isso daqui. Dá para customizar muita coisa. Tem muita coisa para estar mexendo. Mas eu não vou... Eu vou estar aqui, ó. Ah, vou estar continuando aqui. Deixa eu sair com essa roupa aqui mesmo. Essa aqui foi a roupa que eu peguei com o colega meu, né? No caso, o Juan. Que ele joga comigo, né? Então, galera. Agora, vamos aqui. Deixa eu ver se eu acho a parte de customização de carros. A parte de customização de carros é bem bacana também. Tem alguns lugares marcados no mapa, ó. Onde você pode estar indo. Aqui mais é a parte do distrito. Onde você, particularmente, você mexe em tudo aqui para estar resolvendo basicamente... Ah, a customização de carros é aqui, cara. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada se é aqui mesmo. E o jogo, galera, por incrível que pareça, ainda não está disponível na live brasileira. Você tem que estar mudando a região. Algumas pessoas falaram para mim. Como faz para baixar? Aqui, ó. Customização de carros. É aqui, ó. Você vai vir aqui. Interagir. Aí dá para você dar. Uma tunada no carro. Dá para você estar mudando. Olha, como é o carro da polícia. Tem um carro comum, que eu ganhei. E tem um carro da polícia. Vamos lá. Equipe. Ó, quero equipar. Customize em itens. Fullbody. Metallic. Dá para me mudar a cor. O que é isso aí? Decalcs. Olha lá. Dá para estar mudando. Os decalcs ali, ó. Está vendo? A emergência ali, ó. Que está mudando. Olha lá. Está mudando algumas coisas. Deixa eu ver aqui. É só de um lado? É, olha lá. Ele vai mudando algumas coisas. Só que é o seguinte, galera. Tem muita coisa. Como é carro de polícia, cara. Não tem muito o que mudar, né? O carro da polícia tem que ser chamativo. Olha lá. A placa, ó. Deixa eu ver aqui. Licença S. Vou colocar metralha X. Vamos ver se vai. Olha lá. Olha lá. Já mudei. Show. Vamos ver aqui o jeito da placa. Olha lá. Dá para mudar a cor também, ó. Que bacana. Aê. Show. Vamos lá. Ah, dá para mudar o quê? O que é isso aqui? Cara, tem muita coisa para mudar aqui. Doors, roof. Que no caso é a parte ali de cima, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, use for color. Não. Não vou mudar também, não. Mas dá para mudar muita coisa. Spoiler, rodas, frente, tudo. Dá para modificar o carro completo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar OK. Vamos sair daqui. Beleza. Vamos sair. A customização de carros, tá? E depois tem aqui onde você vê os e-mails para você estar resgatando alguns itens que você tem. Ó, três dias atrás. Você vai apertar em Y. Não, Y não. Desculpa, galera. O X para dar action. Por exemplo, se tiver alguma coisa para você pegar, vai aparecer. Eu vou só apertar aqui, ó. Vamos lá. Mais um. Olha lá. Delete. Eu vou colocar tudo Delete aqui. Delete porque não tem nada para a gente estar coletando. Delete. Delete. Cara, não tem nada para estar pegando. Nada, nada, nada. Ninguém deu nada. Ó, tá. Ó, o Drika BR, que é o caso... Ele me deu alguma coisa aqui, ó. Seis horas. Display message. Ah, tá. Ó, o Dedetor Friendly. OK. Ele já é um dos meus amigos da lista. Show. Então, galera, agora, para você sair daqui, por exemplo... Ah, eu estou no Distrito Metralha, mas eu não consigo sair. Porra, como é que faz para sair? Eu tive essa dificuldade no início. Você vai apertar Start. Você vai vir aqui... Deixa eu ver. Deixa eu ver. My Menu. Aí, você vai vir aqui, ó. District Select. Tá vendo? Aperta. Aperta o... No caso aqui, ó. É o Start, né? Do controle do Xbox. Você vai aqui, ó. My Menu. E District Select. District Select, galera, você vai escolher aqui onde você quer. Tem, ó. O Financial. Waterfront. Tem Asilo, galera. Eu nunca entrei. Eu acho que é Fight Club. É um sistema aí de você... Entrar e ver quem é o melhor. E tem outros aqui, ó. Financial Waterfront, que no caso é... Missões baseadas em PVP. Mas só com uma TG Off. Não sei. Não estou entendendo. Deve estar... Não recomendado para novos players. Quer dizer, você não pode entrar aqui se você for um novato. Então, galera. Eu vou colocar aqui no Teasilo só para ver se vai. Vamos ver se vai no Teasilo. E logo, logo a gente volta aí. Hora que carregar. Galera, agora estou aqui. Não sei nem como é que funciona aqui. Vamos respawnar em qualquer lugar aqui. Nossa, nasci como mulher. Parece um homem. Aqui, ó. Isso aqui é normal, cara. Nossa, dá para matar. Não dá para matar. Olha lá. Já tem algumas missões. Já apareceu alguma missão. Eu nasci como homem. Não sei qual o motivo. Bonézinho igualzinho. Cara, eu acho que deve ser o seguinte, cara. Aqui não tem... Como é que é? Cara, aqui é o seguinte. Aqui agora está dando para entender. É equipe, tá ligado? Olha lá. Eu já me transformei. Demora um pouco para renderizar, cara. Eu estou correndo atrás do parceiro aqui. Nem sei onde é que ele está indo, cara. Mas com certeza ele está indo para o lugar certo. Vamos lá. Vamos capturar. Eu já ia atirando no parceiro mesmo, cara. Vamos capturar ali, cara. Vamos capturar. Capture the frag. É isso mesmo? Cadê o mapa, cara? Não tem ninguém no mapa. Cadê? O parceiro pegou? Pegou. O parceiro está com a caixa. Temos que proteger, cara. Vai, vai. Mata. Aê. Show, velho. Show. Show. Vamos na proteção, velho. Vamos na cobertura, mano. Cadê o mapa? Cadê o mapa? Estamos em quanto? Opa. Estamos em quanto? Qual o botão que aperta, cara? Não. Não é para mudar aqui, não. Estamos dois. Três contra dois, cara. É desvantagem. Já era. Vamos lá, velho. Vamos lá. Corre. Os caras já partiu, cara. Os caras não estão nem me esperando. Os caras não estão nem me esperando, velho. Cadê os caras, mano? Matei geral ali, mas os caras não estão me esperando, velho. O que os caras estão aqui? Os caras estão aqui, velho. O que os caras estão fazendo aqui, cara? Estão camperando aqui, velho. Olha que coisa linda. Só estão esperando, velho. Não tem um lugar para estar entregando. Olha lá. Vai, atira, atira. Se o cara jogar uma granada aqui, nós estamos na roça, velho. Se o cara jogar uma granada aqui, nós estamos na roça. Olha lá. Tem um tempo contando lá em cima, galera. Não sei se vocês estão vendo. Temos 3 minutos e 20. Ou, no caso, 120 segundos. 120 segundos. Que, no caso, 120 segundos não. É, basicamente. Não chega a ser segundos ali, ó. Não sei se vocês estão vendo lá em cima. Na parte de cima ali, perto da bala ali. Onde é que tem a arma. Né? Nossa, isso é gostoso, hein, mano. Delícia você, hein. Olha só, cara. Uh. Ah, me deixa doidão assim, mano. Hum. Vai, mano. Ih, é sorridente ainda, cara. Sai de trás de mim, velho. Não vem com o meu lado, não. Cara, tiro. Vai lá, mano. Vai lá, velho. Vai lá. Vai lá, ajuda lá, cara. Cara, tiro, velho. Não sei se você está vendo. Tem um cara ali, do outro lado ali. Vai, velho. Aê, mano. Mete o sarrafo aí. Matou? Matou ou não? Matou ou não, velho? Cara, isso daqui é tática, velho. É tática. Eu não estou fazendo é bosta nenhuma, tá ligado? Sai daí, mano. Sai daí, mano. Eu vou ali. Vai, vai, sai, sai. Olha que carinha feia, velho. É o demônio. É o cão chupando manga. Vai, dá licença. Vai, mano. Aqui, 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 ó. Olha no mapa aí, velho. Ajeitado, hein, velho. Vai lá, mano. Olha o mapa, velho. Olha o mapa. Show de bola, velho. Vamos ganhar. Isso daí é fácil. Logicamente que isso aqui é uma estratégia dos caras, velho. Eu também estou no meio da estratégia aqui, tá ligado? O que é que o cara está pegando, velho? Eu tenho o quê? 90... Ah, tá. Ele me deu umas munição por isso, velho. Vamos lá. Porra, velho. Ganhamos. Ganhamos. Então, velho, é assim que funciona, tá ligado? Com nós é assim. Nós vamos jogando e vamos fazendo o bagulho funcionar, tá ligado? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ganhamos alguma graninha aqui. Então, aquele likezinho maroto para ajudar a gente na divulgação. Tamo junto. Valeu, Metalha Gamer. Com mais um vídeo para vocês. E, ó, o Dark Turtle. Tartaruga negra aqui, ó. Junto com nós aqui, ó. É nice, mano.